gente começando o ano com muita alegria com muita saúde aqui hoje nós estamos retomando o futebol americano aqui a nossa região e eu tô aqui com o nosso presidente desde o primeiro dia que eu conheci a amizade foi assim pronto e grande né então eu queria aqui falar com você de falar que obrigado primeiro por estar aqui com a gente hoje é um prazer ter a madrinha aqui no moca no treino revendo de novo aqui os atletas e tem um ano espetacular né madrinha as dificuldades estão aí mas a gente vai superar essas dificuldades a começar o campeonato e o mais importante só de ter o apoio da senhora a presença da senhora já já traz de novo um recomeço para a gente que vai ser muito importante muito obrigado eu tô muito feliz muito otimista será um grande sucesso a partir da vida como sempre foi e vamos retomar é isso aí obrigado